Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês, testando aí a GTX 650Ti de 1GB de memória de vídeo DDR5 Lembrando que estou testando no meu PC principal, que contém o Ryzen 7 1700 em overclock a 3.7 GHz E 16GB de memória Android R4 em estoque a 266MHz, pessoal Hoje estou trazendo aqui para vocês o teste do game GTA V, vamos ver como é que esse game se sai aqui Olha, olha Que resolução arregaçada desse espelho aí, mas pelo menos tem um espelho, né? No Resident Evil 3 nem espelho não tem Bora O que? Será o que? Tá bom Olha pessoal, deixa eu mostrar para vocês as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game Para vocês verem que está bastante alto a quantidade de FPS Então aqui nos gráficos, já está usando toda a nossa memória de vídeo Então com certeza está pegando emprestada a memória de vídeo do... Ó, está pegando emprestada a memória do sistema, né? Ah, a resolução abaixou É, com essa média de FPS alta eu vou poder aumentar a resolução para 1920 aqui, né? 1080p Bora para 1080p mesmo Bom, aqui DirectX 11, pessoal, que está usando Eu acho que essa placa de vídeo não suporta o DirectX 12 Vários games que é DirectX 12 eu não consegui nem abrir como Red Dead Redemption Moda tela cheia, resolução 1920x1080 Que é o Full HD, proporção 16x9 Dá uma esticadinha aqui no monitor, né? Às vezes é melhor colocar um Full HD aqui 16x9 Que dá esticada Se você colocar o Ultra Wide, alguns games não tem suporte Aí fica aquele game curtinho aqui mesmo É, gastando desempenho aí Falando que está em 21x9, né? O FXAA está ligado O MSAA está desligado O V5 desligado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game Esse negócio aqui está desligado A densidade demográfica, varia-dama demográfica e escala de distância Eu coloquei tudo no mínimo possível Qualidade das texturas no normal Qualidade do shader normal Sombras normal Reflexos normal Reflexos do MSAA está desligado Qualidade da água normal Qualidade das partículas normal Qualidade da grama normal Esse sombras suaves aqui eu coloquei no NVIDIA PCSS Que é uma desenvolvida pela própria NVIDIA Então vai rodar bem aí, né? Pós-efeito está no normal Filtro no isotrópico eu coloquei 2x Conclusão do ambiente normal Tesselação normal E é isso, pessoal Como vocês podem ver Tudo no normal aqui Em 1080p, né? Você fez modificações que não aplicou Gostaria de aplicá-las agora? Sim Quer saber, não? Beleza Por que eu não apliquei? Você aplicou modificações que... Quer saber, não, só Esse negócio aqui eu não mexi Está do mesmo jeito aqui, pessoal Só aqui que eu mexi mesmo, né? Aí, 1080p Full HD Tá dando um desempenho muito bom aqui, pessoal 90 FPS Tá doido, hein? Placa de vídeo sendo usada 100% ali Como vocês estão vendo Tá me vendo não, minha filha? Fica... Dá mole pra você ver, mulher Pera aí Aí Foi pro saco, mulher Vai, cara Filho da mãe Pera aí, pera aí Pera aí Ô, filho da mãe Vai, atira aí, otário Vambora Dá um rolezão aqui Mil grau Vou fazer o teste aqui em alta velocidade, pessoal Normalmente em alta velocidade, né? Que o FPS cai Mas como eu tenho um processador muito bom aqui Eu acho que não vai cair em FPS Nem nada disso, não E nem vai ficar parecendo aqueles Pedaços de Estrada sendo construído na frente da gente Ó O desempenho tá bom demais, pessoal É... Esse jogo, né? O GTA claramente é desenvolvido Favorecendo a NVIDIA, né? Mesmo uma placa de vídeo bem antiga E, ó Tem um desempenho excelente Como vocês estão vendo em Full HD Até a 1580 Que é muito melhor Que essa placa de vídeo aqui Não tem um desempenho desse aqui, ó 100 FPS ali É claro que no normal, né? A 1580 ia ser melhor Mas eu tô falando que Claramente esse jogo é desenvolvido aqui Pra dar vantagem pra NVIDIA, né? Pra mim um desempenho muito bom Mesmo tá no... Tudo no normal e tal Gráficos, essas coisas Eu acho que vale a pena, pessoal Já era a polícia Polícia tomou uma lesão aqui Ih, mas eu entrei num lugar que não tem saída Aí eu me ferrei também Ah, não, não tem como eles vincar não, né? Eu acho Aqui, é só dar um... Um totózinho aqui pro lado aqui Aí Quero ver como é que a polícia vem cá Nem eu não tem como sair daqui também, né? A quantidade tá muito boa de FPS, viu, pessoal? Tô com duas estrelas, vai por quê? Não Qualidade gráfica muito boa, né, pessoal? Como vocês podem ver Deixa eu dar uma paradinha aqui Pra sumir As estrelas já sumiu Até hoje em dia Eu ainda me... Surpreendo com esse game Muito bonito, viu? Ah, aqui é um negócio de corrida de cavalo, hein? Dá um rolezinho aqui dentro Fazer um drift louco aqui Dá pra sair aqui, dá pra sair aqui, beleza Não Me lasquei Não, mas ali também A grade de aço Tem saída nessa desgrama, não? Pera aí, deixa eu ver aqui Não, tem que sair pelo lugar que eu entrei Lá na terra Eita, ferro Olha a qualidade disso aqui, pessoal Olha a lua lá no fundo Provavelmente Provavelmente essa aqui é a qualidade que rodava no Xbox One, né? Agora que eu tô liberado Vou andar mais um rolezinho aqui na estrada normal Regaçou minha frente ali Ah, dá pra passar por ali, né? Beleza Aí Vamos explodir um carro aqui, pessoal Pra ver como é que é Você não é Não szczente É Não Aqui, apresenta o E aí, vamos ver se os FPS vão cair muito, pessoal. E aí. 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 Nossa senhora, me lasquei. Me lasquei, pessoal. Ainda mais a GTX 650 Ti está tendo um desempenho muito bom, pessoal. 1080p. Estou gostando aqui, viu? Que o tempo todo acima dos 60 FPS, hein? Explosão, guerra, tudo mais. Eu fui dar, amor. Se fosse lá no Cyberpunk, os caras iam ficar paradinhos, iam ir pra minha cara. Eu já engaçou meu rostinho, já, hein? Olha aí, pessoal. A qualidade está boa, viu? Eu já engaçou meu rostinho, eu já engaçou meu rostinho. Nu... É, se vira, né? O filho da mãe, vira. Vai explodir um caminhão, uma vez, para aqui, ó. Tá bom. Não. Sobe aí, vamos, vamos pra lá. Ficar aqui, aí nós conseguimos atirar daqui. Porque a escuridão está chegando, hein? Nervoso aqui. Vai explodir, explodir logo, caminhão. Aí. Hora de dia, pessoal. Olha lá, os FPS foram pra 48 de dia. Parece que pesa mais do que de noite, viu? Pegar um ônibusão desse aqui, brabo. Vai, vai, pegou esse, pegou esse. Quem está atirando em mim, afinal, hein? Os caras estão atirando em mim, olha lá, cara do caramba. Vamos acelera, busão. Nossa senhora, os caras estão fuzilando eu aqui, ui. Nubuzão aqui é brabo, filho. Entrar aqui na linha do trem, que aí a gente fica protegido ali. Escondido debaixo do buraco lá. Vai vir um milhão de polícia, duas estrelas. Olha, os policiais vêm ali, mas sabe que aí? Não vem aqui, tem medo do trem. Ó, de boa aça, fi, ó. Ai, meu Deus. Bora lá, busão. Ó. Busão, mil grau aqui, ó. Minha estrelinha já sumiu, beleza. Vou só ficar um pouquinho ali, passeando ali no trem. Que as estrelinhas some. Vamos lá pra água. A água ali embaixo, vamos ver a gente, qual é que é na água. Como é que eu desço? Eu descer por aqui, né? Aí. Achei um atalho aqui pra chegar na água. As curvas adicionam. Aí. Aí, eu não ia querer estar dentro desse busão, não, viu? Aqui tá a água de qualidade normal, pessoal. Tendo um rolêzinho, coisa normal do dia a dia, né? Opa, quem fundou demais, o que que ia acontecer? Opa, quem fundou demais. Coisa normal do dia a dia. O ônibus dentro da água, né? Eita, vem aqui, peraí. Tem um treco ali, trapalhando no caminho ali. Ela é setenta e poucos. Acho que pesa mais ali. Como a memória de vídeo é muito pouca dessa placa de vídeo, aí pesa muito quando chega bastante personagem ali. Quando eu fiquei tanto de policial querendo matar eu, essas coisas assim. Um lugar mais vazio assim. Já fica mais fácil pra ela, né? Quanto mais memória RAM ela é pedida pro sistema, mais devagar vai ficar. Porque a memória RAM é bem mais lenta do que a memória de vídeo, né? Vamos subir aqui. Deixa eu uma entradinha aqui. Ops, tomba não, tomba não. Toma não, busão. Não é hora de dormir, não. Fica quietinho aí, aí, na maciota. Achei uma saída aqui. Uma saída meio estranha aqui, mas vale. Vamos lá. Abra a porta, mariquinha. Ih, tô travado aqui no fotograma. Nossa senhora. Vamos lá atrás do trem aqui. Ei, trenzinho. Pera aí, trenzinho. Pera aí, pera aí. Vamos bater um racho aqui. Espero que não venha outro aqui na contramão, né? Vamos bater um racho aqui, trenzinho. Eu vou ganhar do C, meu filho. Vai dar pra fazer uma capa da hora com esse trem aqui do lado meu aqui. Tem alguns anos igual o Lesma. Não vou ganhar do trem, não. Vai parar aqui, né? Ih, não dá pra ver aqui a frente também, não. Que doideira. Aqui dentro, como é o lugar fechado, ela sente e tantos FPS. Que doideira, hein? Acelera aí, busão. Atrasado pro serviço. Ah, aqui vai sair aí, hein. Vou fazer uma fotinha de capa aqui da horinha aqui, hein. Pegar uma distância boa dele aqui. Aí, aqui. Aqui é o meu terreno, filho. Você pede pra mim, trenzinho. Olha que da hora. Vai ficar uma foto de capa da hora, isso aqui, hein. Vamos brincar de trenzinho, ó. De terraça Andres dava pra pegar o trem, né? Que parece que não dava pra pegar o trem. Eu queria ir lá na praia, galera. Praia, hein. Aqui é nada, afinal. E parece que esse trem aqui é objeto imortal, né? Não adianta atirar nele, né? Jogar a bomba, nem nada disso. Nossa, Andres também tem a vantagem disso, né? O trem era explodível. Olha, o que é isso aqui? Olha o helicóptero saindo ali, gente. Cadê o helicóptero? Ah, sei lá. Trenzinho folgado, caramba, viu? Gol, que gol, filha. Você não manda nada, não, trenzinho. Olha lá, achei o mar, mas só que eu queria a praia, né? É, pessoal, de dia pesa mais mesmo, né? Só vai ficar ali os FPS de 48 pra cima, né? A mínima que eu vi que foi 48 na hora que o pau tava torando ali. Vou ter que ir pra cá. É aqui que o trenzinho vai passar. É aqui mesmo. Ficar atormentando ele. Ou só vai passar pra lá o trenzinho. É aqui mesmo. Tem jeito dele passar pra lá também. Não, só se o trem pular de linha. Vou pegar um carro mais rápido ali. Dá um olé nesse trem. Olha o bichinho. Ih, já era. Foi pro saco. Acho que é só nessa versão do PC que tem esses bichos, né? Do Play 4 não deve ter esses bichos, não. Eita. Entrei no lugar errado aqui. Ó, agora dá. Cala a boca. Tem gente aqui dentro do trem? Não é possível. Tem não, hein? O que é que esses caras ficam falando é mais bode? Não sei o que, hein? Ó, meu bode. Toma. Ó o tiro. Começou, Tataros. Vai na frente, polícia. Vai na frente, caro velho. Dez estrelas aqui, gente. Por que você desgrama tá parando aqui na minha frente? Sai da frente, desgrama. Vai fora. Fiz nada. Acabou a bala, né? Bala na infinita. Infelizmente. Tô com a vantagem aqui. Eu tô de busão, meu filho. Então ele não é pra... Dão tal. O que é isso, gente? É um carro normal. Sabe por que essas filhas estão me seguindo e não fiz nada? Ultrapassar eu não, safados. Ó o bichinho aqui. Quase. Quase que o lobinho foi pro saco. Tem uma estradinha estranha ali pro meio do mato ali. Vou pegar ela ali. Subi a montanha. Se o policial parar de me seguir, encher o saco aqui. Vou pegar a saída ali. Tem uma saída ali, parece. Ah, que a saída aqui é só fazer a saída. Mas é burro demais, polícias. Esse caminho é o que eu queria mesmo aí. Fica aí caçando eu aí, otários. Tô indo lá pro fim do mundo. De busão. Como é que troca a câmera? Naquele outro jogo era Q, né? Deixa eu ver se aqui não. Aqui não é Q, não. Nada da minha frente, bicho. É um policial já virou dois. Que desgrama é essa aqui? Vem aqui pro fim do mundo pra me esconder. Essas pragas vêm atrás de mim. O que aconteceu, gente? Eu não fiz nada não, essa polícia. Ih, não tem saída aqui não. O pessoal doidão vindo, né? Olha lá, diacho. Não, por isso ela tá todo arregaçando. Acho que eu vou maçagar ele ali naquele tanque de combustível ali. Vem, vem, policial. Vem pra armadilha. Parou lá que aconteceu, explodiu o carro. Ele não vai lá não. Ele é malandro, né? É burro, né? É burro, né, velho? É burro. É burro, né, velho? Como é que esse cara está dirigindo essa coisa ainda? Esse helicóptero maldito está mirando em mim certinho ali. Fuzilando eu. Vou ter que dar um olé nesses aqui. Fala na frente, praga! Aê! Vem! Tchau, otários! Tá meu sanguinho enchendo? Tá baguncinha! Parece que estouraram alguma coisa aqui no meu ombros. Curva pesada essa aqui, gente. Não, a curva aqui está demais, gente. Esse cara já chegou e foi me ferrando ali, enfim. Bom, pessoal, acho que vocês já viram... Já deu pra vocês verem o desempenho aí da placa de vídeo nesse game. Eu acho que isso saiu muito bem. Tá de parabéns aí. Pelo peso, né? Do game e tudo mais. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem a seguir no canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de téticos. Umbro, gameplays, suturezes e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já, agradeço a moral que vocês têm me dado um obrigado de verdade. Já somos mais de dois mil inscritos aí, né? Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.